Olá, tudo bem? Hoje você vai aprender a utilizar um aplicativo que com certeza vai revolucionar a maneira como você utiliza o seu smartphone. Esse aplicativo vai te dar inúmeras possibilidades, como ouvir o conteúdo das notificações do WhatsApp ou qualquer outro aplicativo, permitir que você aumente o volume passando a mão sob o sensor de proximidade, te falar uma mensagem quando a bateria do seu aparelho atingir uma determinada carga e outras centenas de funções impressionantes que você vai gostar, temos certeza disso. Para ajudar o canal, clique em gostei e em inscrever-se. É grátis e ajuda na divulgação. Vamos entrar no aplicativo chamado MacroDroid. Esse aplicativo vai permitir a criação de macros que serve para executar inúmeras funções no seu aparelho como aquelas que mencionei na introdução. Para criar uma macro, é só tocar em adicionar macro. Nessa tela, você verá três abas, a de gatilhos, ações e restrições. Parece complicado, mas não é. Em gatilho, você deve escolher um comando que irá executar no seu aparelho para iniciar a ação da sua macro, por exemplo, agitar o dispositivo. Na aba ações, você deve escolher qual ação você deseja que seja executada quando o aparelho for agitado, por exemplo, iniciar aplicativo. E aí, você deve escolher um determinado aplicativo como o Facebook, tocar em manter existentes e depois em OK. E para finalizar a macro, é só tocar nessa opção, colocar um nome para a sua macro e tocar em OK. Agora, toda vez que você agitar o aparelho como se fosse jogar algo, será aberto o aplicativo do Facebook. Legal, né? Para criar uma macro que fale o conteúdo das notificações do WhatsApp, você deve novamente tocar em criar macro. Em gatilhos, você deve escolher a opção notificação recebida, depois tocar em OK e em OK novamente. Agora, você deve selecionar o WhatsApp, tocar em OK e depois em OK novamente. Na opção ações, você deve tocar em Falar Texto, depois nessa opção e aí é só selecionar a opção notificação, tocar em OK e em OK novamente. Para finalizar a criação dessa macro, é só tocar nessa opção, colocar um nome para a sua macro e tocar em OK. Na tela inicial do aplicativo, você pode visualizar e editar suas macros na opção Lista de Macros, visualizar modelos de macros para te ajudar na hora de criar suas na opção Visualizar Modelos, pode ainda acessar as configurações do aplicativo, o fórum e importar e exportar macros. E se quiser desativar as macros, é só tocar nessa opção. São várias as possibilidades para esse aplicativo. Infelizmente, na versão Free, só tem como criar 5 macros e, sinceramente, vale muito a pena adquirir a versão Pro. Fique mais um pouco conosco e assista um desses dois vídeos. É bem provável que você goste. Fique com Deus e um forte abraço. Fique com Deus e um forte abraço.